Olá, pessoal! Professora Renata aqui com a disciplina de Lógica de Programação. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com entradas digitais. Ou seja, nós vamos aprender como é que nós podemos conectar botões ao nosso circuito microcontrolado. Os botões são entradas digitais. Até agora, a gente vem trabalhando com saídas digitais, no caso dos LEDs, como um periférico de saída digital, onde nós acionamos com high-low, ou seja, nível lógico 0 e 1, alto e baixo, 0 volts ou 5 volts na saída. E agora, nós vamos ver como fazemos a leitura de entradas digitais como botões. Então, eu já posicionei aqui um botão na protoboard. Inicialmente, é interessante observar como funcionam aqui os contatos. Veja que eu coloquei no meio da protoboard para separar todos os quatro pinos. Cada pino desse agora está em uma linha diferente. E aí, nós podemos conectar da forma que a gente precisa. E esses pinos aqui, 2A e 2B, observando, a gente vê que ele tem uma distância maior do que daqui para cá. Esses que estão mais próximos são os que a gente vai utilizar para funcionar como contato no momento que a gente pressionar o botão. Ou seja, daqui para cá, nós temos normal aberto e daqui para cá, que são esses mais distantes, 2A e 2B, ou um B e um A, nós temos normal fechado. Como a gente quer inserir um comando no microcontrolador ao pressionar, então nós precisamos utilizar o contato normal aberto. Então, a gente vai inicialmente conectar um desses terminais aqui na fonte. Então, eu vou colocar um desses no positivo e vou puxar 5V para esse barramento aqui do Arduino, da placa. Então, eu vou puxar aqui, deixar bem alinhado. É interessante que ele tem essas linhas, né, para a gente se orientar. Vou colocar a cor vermelha e aí nós já temos 5V aqui nesse terminal do botão. Aí, pessoal, vem um detalhe. Eu gostaria que vocês raciocinassem aqui comigo. Vamos supor que eu vou puxar aqui do pino 10. Cor preta. Vou colocar aqui cinza, certo? Vamos supor que a gente esteja puxando do pino aqui diretamente. O que acontece, pessoal? Quando a gente não pressionar, enquanto o botão não estiver pressionado, qual é o nível lógico que existe no pino 10? O que vocês me dizem? Tem 0V, tem 5V? Bom, a princípio, como nós não estamos pressionando o botão, eu não estou vendo 0V nem 5V chegando de canto nenhum. Então, o que acontece? A gente chama isso de pino flutuante. É um pino que está sem referencial, sem referência, certo? Então, por isso que nós vamos aplicar um resistor chamado aqui, nesse caso, de resistor pulldown. Por quê? Vou colocar aqui um valor de 10K. Pode ser entre 1K e 10K. Pode ser 2K2, 3K3, 4K7. Porque a nossa alimentação é de 5V, né? E esse resistor eu vou puxar para o terra. Vou colocar aqui preto. Por que isso? Porque aí, pessoal, enquanto a gente não pressionar o botão, vai ter o nível lógico que no pino? Nível lógico baixo. Então, via resistor, está chegando 0V no pino. Beleza. Quando a gente pressionar, o que vai acontecer? O caminho mais fácil para a corrente percorrer é esse caminho aqui sem o resistor. Então, quando a gente pressionar, a corrente vai fluir pelo barramento de 5V. E aí, nós vamos ter nível lógico alto no pino 10, certo? Então, aqui a gente está interpretando o pino 10 como entrada. Isso é muito interessante notar quando a gente for fazer o código. E agora, falta o resistor do LED para que a gente possa utilizá-lo como saída, certo? Vou posicionar bem aqui. Vou arrastar o LED um pouco mais para cá. O K todo, lembrando, a gente sempre conecta no negativo, né? Por conta da polaridade do LED. E eu vou puxar aqui do pino 13 como saída para o resistor do LED. Vou colocar aqui laranja. Beleza? Está faltando o quê, pessoal? Está faltando puxar o GND, né? Vou puxar aqui o GND, aqui de baixo. Puxar por aqui. Posicionar aqui. Pronto. Colocar aqui a cor preta. Beleza. Esse fio aqui, se você quiser arrastar mais para cá, fica a seu critério, né? Você pode puxar para cá. E, inclusive, pode deletar essa bolinha aqui. Basta clicar nela e pressionar delete. Pronto. Então, agora nós já temos o negativo vindo para todo mundo. Correto? Pronto. E agora só falta o código, né? Então, vamos lá para o código. Chegando aqui no código, pessoal, nós já observamos aqui a definição de saída para o pino 13, que é o LED. Agora, nós precisamos definir o pino 10 como entrada. Pino 10 é o pino que nós conectamos o botão. Correto? Pronto. Então, basta definir pinmode 10 como input, como entrada. Beleza. Beleza. Então, como um exemplo inicial, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Nós vamos acionar o LED de acordo com o botão. Então, dependendo do nível lógico que vem para o pino 10 através do botão, nós vamos identificar através do LED. Como assim? Para isso, nós vamos começar a trabalhar com variáveis. Então, para que a gente possa pegar esse valor que vem para o pino 10, entender qual é o nível lógico que vem pela entrada, pelo botão, nós vamos definir uma variável chamada valor, que nós vamos colocar como inteiro, lá em cima. Então, todas as variáveis são declaradas antes do setup, ok? Pronto. E aí, aqui em valor, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a função digital read. Então, o valor que estiver na entrada, no pino 10, ele vai ser atribuído à variável valor. Então, valor inicializa em zero. E dependendo do estado do pino 10, esse valor é jogado na variável chamada valor. E aí, nós vamos utilizar a função digital write para trabalhar agora com o pino 13. Então, abre parênteses, 13, e aí eu vou utilizar a variável valor. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Nós vamos ler a entrada, vamos jogar na variável valor, e esse nível lógico vai ser jogado no LED. Então, aqui a gente usa o digital read para fazer a leitura do botão e o digital write para escrever no LED, né? Digamos assim, para jogar o nível lógico da variável valor no pino 13. Então, vamos lá fazer o teste? Então, vou iniciar aqui. E aí, analisando, nós não estamos pressionando o botão. Então, o nível lógico que vem para o pino é zero volts através do resistor de pull down, certo? Quando a gente pressionar o botão, e aqui eu estou pressionando e segurando, pressiona e mantém, o que acontece? Vem nível lógico alto pelo fio vermelho, correto? Vem por aqui, ó, 5 volts, passa pelo botão, nós pressionamos, fechou o contato, e aí desce para o pino 10, nível lógico alto, que é 1. Pronto. Então, esse exemplo simples, ele está mostrando para a gente qual é o nível lógico que tem no pino 10, basicamente. Então, soltei, LED apagou, pressionei, e aí a gente pode diminuir aqui o valor do resistor para melhorar o brilho. Vou colocar 100 ohms, iniciar, vou pressionar o botão, acendeu, soltei, apagou. Essa lentidão é coisa do simulador, certo, pessoal? Pronto. Show de bola. Beleza? E é isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.